Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida com uma mensagem que o senhor tocou muito forte no meu coração e ao final eu quero orar por você, pela sua família, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, por isso eu peço que você fique comigo até o final, porque é muito importante você orar junto, tá bom? Irmãos, eu preciso contar pra vocês que Deus tem feito maravilhas, eu tenho recebido muitos testemunhos de restauração de casamento, muitas pessoas que estavam com depressão, estavam angustiadas por causa de alguma situação e por causa dessas orações, por causa da nossa união, essa corrente de fé que estamos formando em todo o Brasil e fora do Brasil tem tocado o coração de Deus. Eu creio que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo, então eu peço que você compartilhe sempre que você acompanhar comigo as orações, não deixe de espalhar para as pessoas no WhatsApp, irmãos, essa corrente tem crescido para a glória de Deus. E eu quero ler uma passagem com você, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo deste vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu acredito que você já saiba, mas é bom recordar, todos os dias, às cinco horas da manhã e oito horas da noite, eu coloco a oração da manhã e da noite e a tarde, às quatro horas, eu coloco uma mensagem de fé. No final desse vídeo, eu vou deixar uma mensagem dessas pra você acompanhar, eu tenho certeza que você vai gostar, amém? Irmãos, eu quero começar lendo com você uma passagem que está em Marcos capítulo um, o versículo dezesseis ao dezoito, que diz assim, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser experimentar as bênçãos de Deus de uma nova maneira, prepare-se para deixar a sua zona de conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele veio para mudar radicalmente a nossa história e é impressionante quando nós começamos a orar, as coisas começam a mudar. Muitas pessoas já me disseram que a vida delas parecia que estava bem, mas quando elas começaram a orar, as coisas pioraram, parece que vieram mais problemas ainda, o inimigo se levantou, mas a verdade é que antes as coisas estavam na escuridão, as coisas estavam maquiadas, parecia o que tudo ia bem, mas na verdade não estavam. É como se você chegasse num banheiro e a luz estivesse apagada e aí você olha no espelho, você olha pro seu rosto e parece que está tão bonito, você gosta tanto ali da sua pele, mas quando você acende a luz, você enxerga ali uma espinha, uma mancha no seu rosto e por mais que você não goste, esta é a realidade e a partir da sua realidade, você pode encontrar meios para melhorar aquilo, você pode fazer um tratamento de pele, você pode arrumar o seu cabelo, cortá-lo, enfim, quando a luz aparece, coisas novas começam a aparecer, mas aí você tem a oportunidade de melhorar, de consertar, de colocar tudo no seu devido lugar e é assim que Deus faz conosco, irmãos, quando nós buscamos ao senhor, ele nos leva para a realidade e através da realidade o senhor começa a mudar a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, para Jesus, nós percebemos o quanto nós somos pecadores, sujos, cheios de falhas, de problemas, mas é aí que o senhor começa a trabalhar em nossas vidas, amém? E eu estava lendo esse versículo, eu achei algo muito interessante. Quando Jesus chamou os seus discípulos para o seguirem, eles já estavam fazendo o que eles sabiam fazer de melhor, eles estavam pescando, mas é interessante que a Bíblia diz que no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e começaram a seguir Jesus e da mesma forma, você não pode achar que a sua vida vai continuar do mesmo jeito se você assumir um compromisso firme com Cristo, ele vai tirar você da zona de conforto, mas é para o seu bem. Quando esses homens, Simão e o seu irmão André, começaram a seguir Jesus, eles deixaram a sua rotina, aquilo que eles estavam acostumados a fazer e que lhes trazia segurança e eles embarcaram numa grande viagem que é a viagem da fé e a viagem da caminhada com Deus e eu posso dizer com toda a segurança do mundo, com toda certeza, essa é a melhor escolha que um ser humano pode fazer. Talvez você que está aí me ouvindo, você pensa que já está velho demais para tentar algo novo na sua vida, mas lembre-se que Abraão tinha setenta e cinco anos de idade quando ele deixou o conforto da sua casa para ir numa terra que o senhor lhe mostraria. Então, ele deixou o conforto do seu lar, da comunhão com seus pais, com a sua família, seus amigos, para atender ao chamado de Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, o que vale não é a sua idade, mas é a sua fé. Entenda uma coisa, todos os dias você tem a oportunidade de avançar na caminhada com Deus e o senhor vai revelar os planos dele a medida em que você der os seus primeiros passos e por isso você não pode ficar parado onde você está. Eu sei que nós temos a tendência de nos apegarmos ao lugar em que nós estamos, as coisas que já conquistamos, mas esse comodismo nos leva a parar de crescer e consequentemente se torna um lugar perigoso para estarmos. Quantas pessoas deixaram de frequentar a igreja, saíram do ministério de louvor, não quiseram mais assumir o chamado, pararam de fazer visitas nas casas, de falar de Deus para os outros e aí elas foram se esfriando. Então, irmãos, é tempo de nos despertarmos e fazermos a vontade de Deus. Eu costumo dizer que nem todos farão grandes coisas, mas todos podem fazer pequenas coisas com grande amor. Então, começa a fazer a diferença aí na sua vida. Talvez você pense assim, ah, mas Jesus não está aqui hoje, como eu gostaria que Jesus estivesse aqui, com certeza eu iria segui-lo. Mas meus irmãos, o Espírito de Deus está dentro de nós. Naquela época, Jesus caminhava com os discípulos e ele disse que era necessário que ele fosse embora, que ele morresse e ressuscitasse para que o Espírito Santo viesse morar dentro de cada cristão. Então, meu irmão, você já tem tudo o que é necessário para fazer a vontade de Deus. Você tem a palavra do senhor, você tem o Espírito Santo, basta que você tome uma decisão. Se você sente que Deus tem tocado o seu coração e você acredita que ele tem algo a mais para você, é hora de você enfrentar os seus medos, passar por cima deles e se lançar para uma nova experiência com o pai, assim como Simão e Pedro fizeram quando eles decidiram seguir a Cristo, eles confiaram no chamado do senhor e as suas vidas nunca mais foram as mesmas, amém? Então, talvez é isso que está faltando pra você, você tomar uma decisão de assumir a sua fé em Jesus e o próprio Cristo disse que se você reconhecê-lo perante as pessoas, ele reconhecerá você diante do pai, mas se você negá-lo diante das pessoas, ele também te negará diante de Deus. Então, isso é muito sério, irmãos, Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, porque poucos querem dar o passo de fé, poucos querem renunciar a vida antiga que levavam, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de autossuficiência e poucos estão dispostos a fazer a vontade do senhor e renunciar a sua carne. Então, eu quero te convidar agora, se você quer tomar essa decisão, ore junto comigo e a sua vida nunca mais será a mesma, mesmo que venham as lutas, o senhor Jesus prometeu que estará com você até a consumação dos séculos, amém? Então, nós vamos orar agora, nós vamos falar com o senhor e no final da oração, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante pra você, ok? Então, vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te louvar, senhor, porque mais um dia de vida, o senhor está nos dando, se nós estamos respirando, se nós temos saúde, é porque o senhor tem uma obra na nossa vida. O senhor diz que antes de nós nascermos, o senhor já sonhou conosco, o senhor conhecia cada parte do nosso corpo e o senhor nos fez de forma maravilhosa, por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o fôlego de vida está em nós e principalmente o Espírito Santo de Deus tem tocado o nosso coração. Senhor, eu intercedo agora pela vida deste homem e desta mulher, a vida deles, meu pai, não tem sido fácil, eles têm passado por grandes provações, mas eles agora estão colocando a fé no senhor, por isso, meu pai, sonda esses corações, veja nele se há algum caminho mau, algum impedimento, alguma coisa que tenha os atrapalhado a caminhar com Cristo, a segui-lo de todo o coração e Jesus os ajude a caminhar pela fé, porque nós vivemos neste mundo e vencemos este mundo pela fé, assim como Abraão que ele decidiu não olhar para o seu corpo fraco, para sua esposa que era estéreo, mas ele criou na promessa do senhor, dando glória a Deus e a tua palavra diz, senhor, que no tempo certo o milagre chegou, a alegria voltou ao coração dele e da sua esposa e meu pai, eu te peço agora que a alegria do senhor Jesus venha sobre esta vida agora, eu repreendo toda a obra do diabo, toda a obra do maligno contra essas pessoas, eu quebro o poder de satanás contra essas vidas e eu declaro a unção do senhor Jesus despedaça todo o jugo, quebra toda barreira, maldição, eu repreendo em nome de Jesus, toda a tristeza na alma, todo o vulto, tudo aquilo que a pessoa tem passado de aflição, de depressão, de opressão espiritual, eu repreendo e eu cancelo as armadilhas e os planos de satanás e eu declaro a benção do senhor Jesus, eu declaro que essa pessoa vai até o fim, eu declaro que ela vai conseguir cumprir o chamado de Deus, porque não é pela força, não é pela sabedoria, mas é pela presença do Espírito Santo nela, em nome do senhor Jesus, capacita os teus filhos para as lutas do dia a dia e senhor, que a cada dia nós possamos nos acalmar e esperar em ti com confiança, porque o senhor é fiel e nenhuma das tuas promessas caem por terra, sem que elas se cumpram primeiramente. Oh meu pai, eu te louvo e te agradeço, porque essa pessoa, pai, já tem vencido muitas coisas, mas eu creio que o senhor vai completar a boa obra que começou na vida dela. Em nome de Jesus, eu oro e eu já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar o senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, é como se Deus tomasse o rumo da nossa vida e a gente se sente muito mais confiante, mas irmãos, eu sei que no dia a dia, muitas coisas começam a mudar, a maioria das pessoas não conseguem manter uma fé viva, elas não conseguem viver em obediência a palavra do senhor e por elas não obedecerem esses princípios da palavra, as coisas começam a dar errado e a pessoa se sente perdida e frustrada. São tantos problemas na família, não é verdade? Problemas com dinheiro, problemas de relacionamento, aí vem a solidão, a carência, tantas coisas que enfraquecem a nossa fé e pode ser, meu irmão, que você esteja passando por isso e eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem praticado os princípios da palavra de Deus. Você até tenta, você acredita que agora vai dar certo, mas parece que tem algo que te impede, é como se algo puxasse o seu tapete justamente naquela hora que você tinha tomado a decisão de fazer tudo novo a partir de agora. Irmãos, eu sei do que vocês estão passando porque durante muitos anos da minha vida, eu não conseguia ter mudanças reais, mudanças que me fizessem crescer espiritualmente, que fizessem com que eu tivesse uma vida muito mais feliz e abençoada. E depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, eu aprendi uma maneira simples e prática de caminhar com Deus, de aprender qual é a vontade dele pra minha vida e como entender a sua palavra. E foi por causa disso que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé, onde eu tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus e começar a prosperar em todas as áreas da vida. E como funciona a Jornada da Fé? Você terá acesso a três livros que eu escrevi e você vai ler eles um após o outro. O primeiro livro é o Momento com Deus, onde você vai entender a palavra de uma maneira muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. E nele você encontrará uma mensagem pra cada dia do ano e todas elas são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração, é um livro que vai mudar os seus sentimentos, vai curar o seu coração e vai dar direção pra sua vida. Nele você vai direto na oração que você precisa, oração pra ansiedade, oração pra depressão, sentimento de culpa e tantas outras orações que vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, você terá o livro Minutos de Paz que vai te mostrar como agradar a Deus. Ele vem com tarefas fáceis pra você colocar em prática no seu dia a dia, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ok? E eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra você ter acesso no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor muito acessível e assim você estará contribuindo com o meu ministério para alcançarmos juntos mais e mais pessoas a ouvirem o evangelho, amém? Então, é só você fazer o seguinte, clique agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário ou você vai acessar diretamente aí no seu celular, WWW ponto Jornada da Fé ponto com ponto BR, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses três livros que eu escrevi. Então, clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos e familiares. Deus abençoe, um grande abraço.